Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger, seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos no dia 2 do evento Arena Selvagem Go Global. A gente vai ter Pokémon diferente aparecendo Selvagem, mas eu queria começar já com vocês com uma raid de nosso amigo gordinho, que é o Snorlax. A gente não teve a possibilidade ontem de encontrar ele Shine, não conseguimos ainda. Eu basicamente vou gastar os meus passes nele mesmo, porque os outros Pokémon já tem mais facilidade de a gente encontrar e esse aqui vai ser um pouco mais difícil de ele voltar. De qualquer forma, a gente se encontrou um pouco mais cedo, são 9h40, os eventos começam às 10h e a gente vai fazer o que? Vai fazer Toxtree City, então é isso que eu queria fazer. O Gigamax e o Dynamax. Então, esse vai ser o foco do vídeo de hoje, porque já que a gente hoje não conseguiu fazer nenhum, vamos ver hoje se a gente consegue dar uma sorte de pegar um bom e de repente um Shine, né? Deixa o seu gostei para dar aquele apoio, se inscreva no canal caso você não está inscrito e depois me comenta aí como que vai ser o seu dia, como que foi o seu dia nesse segundo dia de evento. Já que também tem Pokémon diferente, vai ter Dragon Knight, Selvagem, vai ter Venossaur, Selvagem, enfim, outros Pokémon diferentes de ontem. Dezenove pessoas. Salve, 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 gente. Todo mundo aqui fazendo e vamos ver se a gente consegue derrotar. Dezenove, estou com o meu X-Cadril e é o melhor que eu tenho e os outros dois aqui também eu tenho upados. Ó galera, começamos aqui, já estamos aqui com o nosso time, ele está com spray ácido, então que é um ótimo ataque já que é fraco. Então a gente vai tentar derrotar e vamos, todo mundo com o X-Cadril, isso que é muito bonito. Todo mundo com o X-Cadril, vou deixar aqui fazer a sua Giganta Max. Só preciso melhorar aqui para poder ficar paradinho, vai ficar meio torto, tá? Peço desculpas por causa disso. Mas, vamos nessa, ó. A gente tem aqui, oscilação Max. O problema é que eu não tenho outros ataques, né gente? Infelizmente outros ataques não vão ser possíveis de a gente utilizar, mas vamos utilizar a nossa oscilação Max. Qualquer coisa a gente troca para não deixar o X-Cadril correr, né? Vou me abaixar aqui para poder ficar um pouco no quadro aqui, gente. Vou ficar mega torto aqui. Ó, deu uma boa, deu uma boa. Eu acho que a gente consegue, se a galera continuar viva, eu acho que a gente consegue, tá? Só que infelizmente eu acho que eu vou ficar fora do quadro aqui. Talvez assim. Vou trocar só para garantir que a gente consiga deixar o Dynamex dele aparecendo, tá? O Dynamex vai ser agora. Vamos subir aqui para o nosso X-Cadril de novo, dar os três ataques. Ele está dando mais rapidamente, né? Primeiro ataque. Acho que se continuar assim a gente consegue. O problema é que se começar a morrer a galera, ó, 47 pokémons. É isso que a gente tem que estar, ó, de olho, de olho. São os 47 pokémons que estão rolando ali em cima. Mais um ataquezinho. Meu Deus. Domingo. Altos barulhos, gente. Pronto. Olha o tamanho do bichinho que passou aí. Vamos ver quanto que está aqui de gente. Como 46, temos menos gente, porém... A gente consegue aí. Fala aí, meu querido, tudo bom? Ficou no amarelo. Vambora, mais umzinho aí. Pronto. O problema é que assim, por ele estar com ácido, spray ácido, o nosso Rillabon acaba tomando super efetivo. Mas a gente pode também utilizar o metagross aqui, porque ele também tem um ataque super eficaz, que é o Psíquico. Psíquico, o ataque que vai ficar muito bom. Então, vamos ficar utilizando ele, já que eu esperei, senão eu vou fazer bolhufas. Se está quase cheio, obviamente eu vou trocar para o nosso de novo aqui. Comentem no vídeo, que eu sempre estou lendo aqui, está vendo? Jeff Fotografias comentou aqui. Estamos juntos. E esse aqui é o Gigamax, a gente fez o Dynamax. Eu acho que, se for pensar, o Gigamax tem um pouco mais de vantagem, um pouco mais forte. Pelo menos eu acho que a gente tem observado na questão dos mais fortes aí. Vamos ver se isso perpetua mesmo. Está ficando na amarelinha já. Indo já para a última. Vou trocar de novo? Vou comentar agora de novo. Acho que vai estar tranquilo, gente. Está na vermelhinha, 19 pessoas, foi aí o necessário. O pessoal já está mais bem preparado. Isso é muito importante, a gente deu também um X Cadril aí na pesquisa. Então, isso também ajuda bastante na hora de a gente fazer a parada. Maravilhoso. Agora é só torcer para vir um bom, que aí não precisa fazer mais, né? Porque eu acho que não sei quantas a gente vai conseguir fazer. E a gente também conseguir aí um, quem sabe, um Xalá, um Chinazão, né? Olha lá, Plow. Plow vermelhão. Tem bastante gente, tem bastante gente. 34 pessoas, 74 pokémons, né? E temos aqui mais um ataque aqui, oscilação Max. Tira um pouquinho, mas vai tirando, vai tirando. De pouquinho em pouquinho. Olha lá. Pronto. O nosso pokémon aguentou bem, também por causa do ataque, né? Mas aguentou bem e... Agora eu acho que a gente consegue até derrotar ele sem fazer o Xenica Max. Ou o Dynamax, no caso, né? Já era. Muito bom, muito bom. Bom demais. Foi tipo uma... Aqueles gritos mexicanos, né? Uma homenagem ao meu pai. Vamos lá, vamos lá. Vou deixar, por enquanto, nada. Vou precisar deles depois. Não dá pra deixar nada aqui, por enquanto. Vamos ver, vamos ver. 14 e 27, meus amigos. A gente ainda não tá com as bolas, que é as bolas do safari, porque não começou o evento ainda. São 9 e 54. Então, por isso, a gente ainda não tá com as bolas. Gol. Vamos ver. 14 e 86. Ou 100%. Obviamente, o nosso deve estar eras prehistóricas de distância, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, questão de distância. Registrada na Pokédex, que é o mais importante. E 14 e 27, ou seja, veio um pedaço de cocô. Mas, fizemos. Nosso objetivo tá cumprido, pelo menos um deles. Fala pra nós. Estamos em conta de choca dois ovinhos. Olha, a gente não tinha. Finalmente. Caraca, mano. A princesa. Pokémon princesa. E... Ah, não veio. A gente não tem o Toxel, gente. Já viu meus ovinhos de 10, meus Toxels. Não veio. Nossa, pousou uma... Uma mosca em cima do meu celular. Incrível. A gente tá indo pra outro Toxel City, mas a gente já encontrou Alguns pokémons aqui, ó. Especial. Que é aqui, ó. Ó, 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 ó. Caraca, não consigo clicar no Fire of the Gator. Pera. Agora sim. Ele é enorme. A gente já capturou um enorme. Que é o... Poli-Raf. Agora o Fire of the Gator é fácil de acertar um excelente. Então, vamos ver se esse aqui é 100%. Estão falando que tem um 100% ali embaixo, hein. Então, olha no lance. Esse aqui, esse Fire of the Gator aqui também é o maior que a gente já tem. E... 96%. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não bom demais. Agora o outro que é enorme. Talvez seja esse aqui, ó. Não. Putz, tem um pro outro lado ainda. Tem um que é pro outro lado. Calma aí, tem aqui. Calma aí, apareceu. Ah, esse aqui é bom demais, hein. Esse aqui é bom demais. Esse aqui é 100%, hein. Rapaz, pera lá. Tenta acertar aqui um excelente. Boa, garoto. Bora. Achei que eu ia embora. Eu achei que ia embora. Putz, foi pro lado. Agora vocês podem ter as dicas, hein, galera. Faz isso aqui, ó. Ele volta pro meio. Abre e fecha o seu aparado. Você tem que ir pro lado de novo. Abre e fecha. Espera aí ficar no meio. Excelente. Entrou de novo. Fica pra gente, por favor. Vai, não custa nada. Aê. Se aqui for 100%, já estamos aí. Eu peguei em mais 100%, tá? Nos últimos 15 minutos desse evento, aparece muito, muito, muito aí, ó. Nosso primeiro 100%. Show de pelota, gente. Já tá valendo a pena demais. Agora a gente vai pro próximo Toxicira ali embaixo, ó. Que a gente vai fazer... Não é aqui embaixo, não. Mas eles estão em busca de um Toxicira, então eu tô só com isso aqui. Tô só no follow. Basicamente o pessoal tava mais olhando pra fazer o incenso diário. Eu não sabia. Então assim, vou ficar um pouquinho aqui na praça. Já encontrei um Pokémon espetacular. Esse aqui é o segundo, que é o nosso Dragonite. Então vamos ver se Dragonite, se esse é 100%. Não, não é 100%. A gente tem outro aqui também, ó. Que tá na parada aqui. Vamos buscar ele. Pra pegar mais um Pokémon espetacular. Por enquanto, somente um 100%. Somente não, bastante, né? Mas assim, vamos ver se a gente encontra esse outro aí. Brilhou! Brilhou! Brilhou, brilhou. Brilhou, brilhou. Brilhou. Brilhou roxinha. Desculpa, a gente roubei o Shiny de vocês. 100%? Olha lá, 100% jogar abacaxizinho. Valeu a pena esperar. Vamos ver o quanto que vem de IV. Olha lá. Olha lá. Bom demais, bom demais. Pegou 100% lá. 100%, ó. Foi demais. Olha só que bonitão Olha só que bonitão E o IV, um lixo Mas tá lindo, lindo demais Fizemos dois só, tá bom demais Seguinte, estamos voltando pra casa Mas no caminho, graças ao pessoal maravilhoso aqui de Gil Preto Eles me informaram aqui onde tem o Mamos Wine 100% Mas apareceu Calma Apareceu um Dragonite antes Pode ser Pode ser Caraca, mano, altíssimo Muito bom e 100% Caraca, vou ter que avisar ele depois Tem o Mamos Wine também Vou mandar mais um pouquinho Que tem o Mamos Wine, calma lá Ovinho de 10 Que eu sei que não tem tóxil nessa brincadeira Tem tóxil Caraca, eu achei que não tinha Fui enganado, bom demais Que isso, bom demais Eu não sei que não veio o Shine, mas bom demais Pô, tá lindo, bom demais hoje também E cadê? Eu acho que tá um pouquinho mais à frente Calma lá, calma lá, calma lá É o seguinte, sinceridade que é comigo mesmo, time Eu fui descansar, tava cansado Muito cansado Descansei e tô pronto para os últimos 15 minutos Finais, mas Bom demais Não dá pra ver Mas é o Pikachuzinho Rock Shine Que a gente não tinha Então agora a gente tem os dois O Pop e o Rock Tá, deixa eu tirar o Wi-Fi Tá, deixa eu tirar o Wi-Fi Tô aqui do lado da minha casa Tirar o Wi-Fi Jogar até a Safari Bola Go Pra não ter perigo de não ficar Né? Não é? Não é? Muito bom Muito bom Agora sim Pikachuzinho Rock Shine Pra gente vir com chave de ouro E agora faltam uns 5 minutos, tá? 5 minutos pra gente poder fazer aí Os nossos últimos minutos E aproveitar Então vamos pegar os programas espetacular Mostrando aqui Que a gente pegou de 100% De hoje, tá? A gente pegou o Poliwrath Que é muito bom Pegamos o Dragonite Que é muito bom E pegamos o Dragal Galg Talvez é isso Tá, então são 3 Ontem a gente pegou 5 Né? Então sim Se falta, quero pegar Venossar Venossar seria interessante pegar Então vamos ver se nos últimos 15 minutos A gente dá sorte Evento Caraca, meu cabelo tá ruim demais Evento finalizado com sucesso A gente vai terminar com chave de ouro Fazendo uma raid de Snorlax Quem sabe Depois que a gente vê todos os pokémon Extraordinários Espetaculares Incríveis Se a gente pegou alguns 100% Eu não olhei A gente olha junto A gente pegou em torno de uns 6 ou 7 Fugiu alguns Né? Então assim, faz parte Não é mesmo? Boa sorte para nós Snorlax Que vem é Eu acho que infelizmente a parte ruim É que vai vir sem a Safari Ball Mas De boa, né? Rage Ball Hora Hora da verdade Se vem o Shiny ou não A gente vai descobrir agora É a nossa última chance Tá? Vamos lá 5.000 de XP Já vem as bolas normais Por favor, vai Nunca te pedi nada Não E a gente já vê, tá? Os outros Vamos jogar aqui, ó Excellent O gordinho sempre é bom de dar excellent, né? Infelizmente, não foi dessa vez Quem sabe a gente não trocar com alguém depois no futuro Não é mesmo? Alguém, uma arma caridosa Que tenha o Snorlax Rock Claro que eventualmente ele vai voltar Né? Mas Aquela coisa, né? É legal para você pegar no dia Vamos lá Tentar capturar de uma vez aqui Dá um excellent de novo Não, não deu excellent Vai ficar E aí a gente olha os Pokémon incríveis Fechou? Capturado Vamos ver Seu CP é agora É agora Não Não Mas vamos ver aqui A gente capturou isso aqui, tá? Então vamos lá Poliwrath 100% Não Electivire Também não Poliwrath de novo Não Venom Siren A gente tem um recorde ali de tamanho Não Olha Esse aqui veio com XLL XXL na verdade 96 98 Bom demais Infelizmente não Aí tem outros aqui Também já foi, né? A gente tem outros aqui Para a gente poder ver E eu acho que Foi Se a gente colocar aqui Fica mais fácil A gente coloca aqui 4 estrelas E são esses São esses 3 aqui Que a gente pegou Poliwrath Dragonite E esse outro aqui Que eu cansei de falar errado Gente, obrigado pela gameplay Espero que você tenha gostado Se inscreva no canal Deixa o seu gostei E o seu comentário A gente se vê na próxima Um grande abraço Fui Tchau Tchau